A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as esperanças faz, vem aqui até o próprio sol, volta todas as manhãs, vem aqui até o próprio sol, volta todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. A vida que eu já vi, o tempo volta para trás, todas as manhãs, o morso foi embora. Amém. 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 Amém.